Oi, gente! Meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho trazer pra vocês atualizadíssimo, gente, etapas do rastreio do produto da Shein. Hoje pro vídeo não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1. Bom, gente, eu fiz muitas compras aí nesse último período, nesse último mês e assim, a etapa do rastreio mudou bastante, é por isso que eu vim contar tudinho aqui pra vocês. Já tem dois ou três vídeos aqui no canal que eu falo de etapas do rastreio do site da Shein e assim, o que eu tenho que repetir sempre pra vocês é o que vocês mais me perguntam nos comentários. Ai, mas o meu não tá exatamente igual o seu. Não tem problema. Vou explicar como foi as minhas etapas do rastreio aqui do último produtinho que eu comprei, mas se o seu rastreio tiver diferente, se tiver menos informações ou mais informações, não tem problema. É exatamente assim. Tem produtos que são exatamente no mesmo rastreio, passou pelas mesmas etapas e tem produtos que passam por etapas diferentes e mesmo assim tá tudo certo. Vamos lá, vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Vou entrar no site da Shein e vou entrar aqui na minha última compra. Vou clicar em rastrear. Começando por meu código foi NA e o meu pedido chegou em 10 dias, gente. Esse código NA no último mês, assim, tá muito rápido. Tudo tá chegando em 10 dias, assim, gostei bastante disso. Tava previsto pra chegar a 23 de junho a 2 de julho e chegou bem antes, chegou dia 17 de junho. Então, assim, o código NA tá me surpreendendo aí nesses últimos dias. Primeira coisa que eu fiz foi selecionar o idioma. Ali na parte de cima coloquei português pra aparecer as informações em português, gente. Porque normalmente fica em inglês. Então, sempre que vocês forem rastrear ali no site da Shein, seleciona essa opção português. Que aí fica bem mais fácil de a gente entender as etapas. Então, vamos lá. Dia 7 de junho, que foi quando eu fiz meu último pedido, apareceu. Dia 7 de junho, pedido enviado. Ou seja, esse pedido enviado, que é a primeira coisa que apareceu pra mim, quer dizer que foi notificado a Shein que eu estava fazendo uma compra. Mas não que já foi enviado pro Brasil. Deu pra entender a logística? Aí, no mesmo dia 7, pedido pago com sucesso. Eu paguei em Pix. Então, foi instantaneamente, muito rápido. E no mesmo dia, pedido confirmado e aguardando piquing. Não sei o que é esse piquing aí que tá aparecendo. Mas, meu pedido já estava confirmado. Então, tô tranquilíssima. Caiu o pagamento, pedido foi confirmado. No outro dia, meu pedido estava em armazém internacional, aguardando embalagem. Ou seja, tava lá na Shein, lá na China, esperando alguém pegar os meus produtos e embalar. No mesmo dia, dia 8, armazém internacional, aguardando inspeção final e retirada da transportadora. Ou seja, tem vídeo aqui no canal sobre a transportadora Anjum. Tava esperando que a transportadora fosse até na Shein e pegasse os meus pedidos. Ali, fiscalizando tudo bem certinho pra ver se tava tudo ok. No mesmo dia 8, apareceu enviado. Ou seja, meu pedido já não estava mais nas mãos da Shein, ele estava na mão lá da transportadora Anjum. E diz, esterilização e inspeção final de embalagem do armazém internacional concluídas. Embalagem enviada. Ou seja, tava tudo ok. Eles embalaram tudo conforme deve ser embalado. A transportadora aceitou os pacotes e aí já tá nas mãos deles. No mesmo dia 8, o meu pacote foi pra Dongguan, processando no Rubio de Operação. Então, esse lugar ali da China é um lugar que todas as nossas compras internacionais passam. É tipo como se fosse Curitiba, que é a alfândega brasileira. Então, é ali, é um centro onde todas as suas encomendas vão passar. Antes do seu pedido ir pro aeroporto. Meio que eles vão confiscar pra ver se tá tudo ok. Enfim, e saber o que a gente tá, né, jogando, importando fora de um país e exportando de um país pro outro. No mesmo dia 8, Rubio de Operação, esquerdo do pacote Dongguan. Número de rastreamento da última milha. Então, lá nesse Dongguan, é onde eles vão colocar o nosso código de rastreio, né. Então, é onde sai o nosso código de rastreio. Lá onde eles vão, né, numerar, enfim, colocar todos os códigos pra gente. Aí, no próximo dia, dia 9, entrega dos pacotes da China para o transporte aéreo. Ou seja, quando eles colocaram lá em Dongguan o código de rastreio, no outro dia, eles levaram pro aeroporto da China. E o meu pacote ficou lá dentro do avião, paradinho, esperando ser carregado tudo que precisava ser carregado. E o meu pedido só foi sair do aeroporto dia 11. Então, do dia 9, 10, 11, eu fiquei dois dias sem ter nenhuma nova atualização. Super normal a gente ficar, assim, até uns 15 dias sem atualização, de verdade. Demora mesmo. Tem dia que a gente fica, olha, um tempão sem novas atualizações e quando atualiza, vem tudo numa pancada só. Isso é normal, não se preocupem se isso tá acontecendo com você. Então, no dia 11, partiu do aeroporto, dia 14 dias. Brasil chegou ao aeroporto, 11, 12, 13, 14. Demorou 3 dias pra chegar, pra sair lá da China e chegar aqui no Brasil. No mesmo dia 14, apareceu Curitiba, PR, Incostomes, Clearense, Clearense, enfim. Que eles pegaram meu pedido que tava lá no aeroporto e levaram pra Curitiba, que é a nossa alfândega brasileira. E lá eles vão fiscalizar e o seu pedido vai ser taxado ou não. No próximo dia, no dia 15, apareceu. Despacho aduaneiro de Curitiba concluído. Quer dizer que eu não fui taxada. Então, demorou um dia pra eles investigarem, ali meu produto, analisarem e ver se eu seria taxada ou não. Quando aparece despacho aduaneiro concluído, fiscalização aduaneira finalizada, quer dizer que tá ok. Você não foi taxado, seu pedido tá livre. Se aparecer aguardando o pagamento, aí vocês tem que pagar essa taxa pro pedido continuar seguindo viagem pra chegar até na sua casa. No mesmo dia 15, Curitiba, PR, Randover, Let's Miley. E, ou seja, de Curitiba, na alfândega, normalmente o seu pedido vai pra uma outra, pra um outro lugar, mesmo dentro de Curitiba. Por isso que aparece essa informação. E aí, às 15 horas, nesse mesmo dia 15, apareceu. Curitiba, Paraná, transfer no país de destino. Quando aparece transfer no país de destino, quer dizer que eles vão direcionar o produto pra sua cidade. Então, estavam direcionando esse pedido pra minha cidade, Irati, Paraná. Aí, dia 16 de junho, apareceu o pacote Brasil, chegou ao escritório de entrega. Então, provavelmente, os correios chegando em algum correio de Curitiba e eles estavam entregando os pedidos. E aí, dia 16, transferência de Irati, Paraná, do país de destino. Ou seja, aqui na minha cidade, são dois correios. Um que recebe os produtos e, quando eles recebem, eles fazem toda a fiscalização e encaminham pro correio que faz essa distribuição dos pedidos para as casas. Então, aconteceu isso no dia 17. E já apareceu no mesmo dia, esperando para ser retirado. Ou seja, esse esperando para ser retirado é pra mim ir lá e buscar o meu pedido no correio. Ou, quando não aparece isso pra você, é porque eles vão entregar na sua casa. Mas, gente, as etapas, assim, elas estão demorando mais pra aparecer. Mas, quando aparece, já aparece que seu pedido tá no Brasil e que já foi liberado pela Flândega. Normalmente, tá acontecendo isso. Então, fique calmo. Aguarde. Demora um pouco pra aparecer informações, mas logo vai atualizar. E esse foi, gente, as etapas do rastreio da Shein. O mais atualizado possível, gente, da minha última compra. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se eu ajudei, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E me segue lá nas minhas outras redes sociais, andressa.com. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo seu que também é, assim, fã da Shein. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.